Você já ouviu falar de construções com blocos de gesso? Essa casa que você está vendo agora, ela foi construída totalmente com blocos de gesso. Mas antes de falar sobre essa casa, eu gostaria de falar a respeito um pouco do bloco. Esse aí foi o bloco utilizado para se construir essa casa do radier até o telhado. E antes de falar da construção, eu quero falar também de quem desenvolveu o bloco. Foi esse meu amigo aí, o Luciano Reis, que é um engenheiro químico. É o especializado em blocos de gesso. Ele é o alto, tá? E eu sou o baixinho. E ele que desenvolveu esse bloco tem mais de 20 anos. Então, fique atento ao que você verá agora. Esse é o bloco, que é um bloco de gesso totalmente maciço. com esses envólucros, que são esses buracos, né? Que você viu, para diminuir o peso do bloco. Essa parte feia do bloco, com a reentrança, conforme manda a norma técnica. E essa é a parte do macho do bloco, também com a saliência, né? Também como pede a norma técnica BNT-NBR brasileira. Esses são os envólucros. E em cima, note que existe o macho. E na parte de baixo do bloco, você também verá a fêmea. O bloco é totalmente hidrofugado. Você pode jogar água à vontade, por quanto tempo você quiser, que ele não molha. E aí, novamente, os envólucros do bloco, com a parte fêmea do bloco. Porque um bloco encaixa macho e fêmea no outro. Agora, vamos mostrar a construção da casa, feita com esses blocos que eu acabei de mostrar para você. Esse é um corte de bloco, numa serra de mesa circular, que é muito fácil de ser cortado. E é muito fácil também, para fazer os encaixes macho e fêmea. Para isso, basta você bater o gesso cola nesse baldinho aí, conforme você está vendo o pedreiro fazer. E aplicar o gesso cola numa bisnaga, colando um bloco no outro. É bem simples o processo. Simples e rápido. A sobra da cola é usada para a cafetação, como você viu ali. Usa-se o martelo de borracha, a régua de alumínio, a linha de pedreiro, para manter tudo sempre no nível, no esquadro, no prumo, na régua, na linha, conforme manda a regra da construção. E aí, você vai subindo um bloco em cima do outro, fazendo as amarrações. Chega na parte do telhado, constrói-se também como se constrói convencionalmente o telhado. E aí, agora, vamos acompanhar juntos o desenrolar da construção dessa casa, que ficou maravilhosa. Essa casa existe, é um restaurante aberto para você ir lá comer, a comida japonesa. E fica em Cotia, no estado de São Paulo. E é uma casa que você entra assim, você fala, putz, eu estou em outro mundo. Porque o bloco de gesso é uma coisa fantástica. Para você que não sabe, o bloco de gesso é um fungicida. Então, onde tem o gesso, não tem penilongo, barata, rato, traça, nenhum outro tipo de bicho pernicioso. O revestimento pode ser colado diretamente no bloco de gesso, utilizando o seu gesso cola do Fugado. Ou, se você preferir, pode fazer um grafiato, alguma outra coisa assim. Por fora também, você pode usar um grafiato. E aí, nós temos o resultado final, que é esse aí que você viu no começo do vídeo. Bom, espero que você tenha gostado. E, se você gostou, basta entrar em contato com esse número que você está vendo aí na tela agora. Que eu terei o prazer em ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas e conversarmos mais a respeito. Meu nome é Yuri Abiaza. Obrigado e até ao próximo vídeo.